Obrigado, presidente. Desculpe, eu quero fazer uma breve questão de ordem, pedindo a atenção de sempre ao deputado Márcio Pacheco, líder e presidente da CCJ. Porque, na verdade, eu fiz três emendas a esse projeto. A 23 e a 24 são emendas para a gente não esquecer um profissional que está na linha de frente, inclusive nos hospitais, do enfrentamento à pandemia, que é o pessoal da assistência social. Aliás, nós começamos a sessão hoje, homenageando a dona CC, mãe da Marilé, que é assistente social há mais de 50 anos no Iazerte, e que contraiu o Covid, exercícios profissionais. Então, eu queria lembrar que os assistentes sociais, tanto nos hospitais quanto nos centros de quarentena, estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia. E a emenda 35, deputado Márcio Pacheco, eu tinha conversado com o deputado André Ciliano, quando o projeto veio à pauta a primeira vez. Não se trata, evidentemente, de reconfigurar a Fundação Santa Cabrini, nada disso. Mas, para os efeitos desta lei, em função da natureza das atividades que os servidores da Santa Cabrini exercem, inclusive frequentando o sistema prisional, seria importante, nesta lei, considerar também os servidores da Fundação Santa Cabrini. E, como V. Exª sabe, deixou de ser vinculada a CEAP e passou a ser vinculada a CETRAB. Mas, a natureza das atividades dos servidores não mudou. Então, eu queria fazer um apelo à V. Exª, que conhece o tema, para ver se a gente pode aproveitar essas emendas. Já, já o Amorim vai falar. Eu queria chamar a atenção do deputado Márcio. Não sei se aí, onde o deputado Valdeck está inserindo a Santa Cabrini, mas é justo, sim, a inclusão da Santa Cabrini, dos funcionários e de assistência social. Não sei se nesse dispositivo aqui, para considerar profissionais de segurança. Talvez, no artigo 1º, que eu nem li ainda, profissionais de área de saúde e segurança, ok. Pode ser no 1º. Presidente, eu considero profissionais de segurança para os fins desta lei, exclusivamente. Para os fins desta lei. Não, não. Apenas para os fins desta lei. Mas aí fica a disposição do Márcio. Márcio, ajuda. Assistente social e pessoal da Santa Cabrini. Põe no artigo.